A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor Quero saber o que você tem E pra agir assim por mim Tudo mudou, tão de repente Você sempre gostou do meu ombro, amigo Você chega e fica calada Tudo bem e começa por fim Não é fácil viver assim Só de mais em mim Você é o que eu preciso Eu não posso te perder Se eu fiz a verdade, desconfio Eu preciso de você Vem, vem, espreia a cabeça Não deixa que eu te esqueça Nós somos amor e paixão Vem, vamos te ver juntinho Morando em nosso linho Vendo nosso amor E aí, dá mais sucesso assim Eu preciso de você Que não for só você faz Seu carinho me seduz Seu abraço me satisfaz A força e a emoção Dentro do meu coração Só um amor e paixão Aí vem Já vem, eu nem comecei Ai, me assim, me excita Tá gostoso demais Me assim, me excita Seu amor, quero mais Me assim, me excita Tá gostoso demais Me assim, me excita Seu amor, quero mais Seu amor, quero mais Ai, ai, amor Meu bem Você é o mais profundo Ai, ai, amor Meu bem Você é o mais profundo Não dá pra mim Não dá perdão Não tem perdão Se eu errei Você é o mais profundo Eu falei por mim Falei por ti Falei por nós Ai, ai, amor Meu bem Você é o mais profundo Ai, ai, amor Meu bem Você é o mais profundo Ai, ai, amor Meu bem Você é o mais profundo Ai, ai, amor Meu bem Você é o mais profundo Viu a minha mente Viu a minha mente É complicada Mas você não me entende Eu sou um cão de raza na estrada Que faz de tudo Meu bem Mas que às vezes É mal tomada E não perdoa ninguém Ai, ai, amor Meu bem Você é o mais profundo Ai, ai, amor Meu bem Você é o mais profundo Você é o mais profundo Você é o mais profundo O nosso amor Foi como uma chuva de verão Que logo passou E matou com sementes no chão O nosso amor Foi incompetente demais Você conseguiu A vida de um pobre naval E agora eu preciso me acostumar A vivendo seus carinhos Todo dia Tenho que aceitar Te amar apenas Por ter empatia E tô indo embora E talvez Nunca mais Aqui voltar Nossa história Levarei comigo aqui Do seu lugar E agora eu preciso me acostumar E agora eu preciso me acostumar E agora eu preciso me acostumar E agora eu filtered E agora eu preciso me acostumar E agora eu preciso me acostumar Quando o rosto sobe assim Queria que não fosse mais lutar Se piro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Mas em todo isso é de verdade Nunca falamos quando você quer Enquanto isso, morro de saudade Queria te olhar nos olhos e se tem chorado de rir Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras não são mais meus Preciso dizer Que preciso Tem de verdade o que você diz E se faz Tu me leva a sério Tu vai embora E não volta mais Alô, alô, alô fala comigo Alô, alô, alô De esquecer eu ouvi Alô, alô Alô, não vai doer não Alô, alô Quis uma loucura Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô Alô, alô Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar, beija minha boca Vai, 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 ai, ai Achei você a cura, vai, 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 ai, ai Viva o coração, eu quero mais Viva o coração O que será que está acontecendo Não consigo entender Será que você está me aprontando Eu aqui me acabando Tenho saudade de você O que será que deu seu telefone Se ligo pra você, você nem liga Se não me atende Não pode ser Não pode ser Não pode acreditar Que é tudo mentira O que me disse seu olhar Não pode ser Não pode acreditar O que será que você está me aprontando O que será que você está me aprontando Hoje eu vi Hoje eu vi A vontade do peito Naquele momento O que será que você está me aprontando Sinto falta Sinto falta dela Sinto falta dela O que será que você está me aprontando Eu vou lhe contar Eu vou lhe contar a minha história O que será que você está me aprontando 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 Legenda por Sônia Ruberti